Olá, então hoje falaremos por que estimular o autocuidado na pessoa com diabetes médicos. Relembrando então o caso do Sr. João Taborda, o Sr. João Taborda é um usuário com diabetes médicos tipo 2, que refere que não gosta de ir ao médico e que não adere também ao tratamento médico. Esse panorama é um panorama bastante comum na atenção primária, onde os usuários, principalmente os do sexo masculino, eles têm uma certa resistência ao comparecimento às unidades de saúde. E tendo em vista o aumento expressivo no número de usuários com doenças crônicas não transmissíveis, faz-se necessário um olhar mais ampliado sobre essa situação de saúde. Nesse contexto, então, o agente comentário de saúde é uma peça fundamental entre a equipe de saúde e os usuários. Nesse sentido, então, o diabetes médicos vai representar um problema pessoal e de saúde pública com grandes proporções quanto à magnitude e à sua transcendência. Algumas estimativas da Organização Mundial de Saúde indicam que o número de portadores da doença em todo o mundo, que era de 177 milhões em 2000, pode alcançar mais de 350 milhões de pessoas em 2025. No país, ela deve alcançar 10 milhões de pessoas em 2010. A prevalência estimada é de 7,6% na população, na faixa etária entre 30 e 69 anos no nosso país. E a etiologia da diabetes, devido às alterações metabólicas, de defeitos da secreção ou defeitos na ação da insulina, que ocorre pela destruição das células beta do pâncreas ou a resistência à ação periférica da insulina. Essa é principalmente caracterizada em usuários com obesidade e o que leva ao desenvolvimento do diabetes tipo 2. Ou de estúrbios da secreção de insulina. Atualmente, a classificação do diabetes proposta pela Organização Mundial de Saúde e pela American Diabetes Association, a ADA, é baseada na etiologia da doença e ela vai incluir quatro classes clínicas. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, a diabetes gestacional e outros tipos muito específicos de diabetes. Na nossa população, então, o diabetes tipo 2, que é aquele relacionado à resistência periférica à insulina, ela vai corresponder de 90% a 95% dos casos que são tratados na ação primária. O diagnóstico de diabetes no adulto, sendo exceção às gestantes, ele inclui, então, sistemas clássicos como a poliúria, a polidipsia, a perda de peso sem explicação aparente, associados a uma concentração de glicose plasmática acima de 200 mg por decilitro, qualquer hora do dia, sem considerar o tempo da última refeição. Ou, também, a glicemia em jejum maior que 126 mg por decilitro, sendo ausência de ingestão calórica por, no mínimo, 8 horas. Ou, em exames de pós-sobrecarga de 75 mg de glicose, onde tem uma glicemia após 2 horas maior que 200 mg por decilitro. Quais exames, então, são solicitados ou eles são realizados com bastante frequência para estabelecer o diagnóstico? A glicemia de jejum, que vai refletir o nível de glicose sanguínea no exato momento da realização do teste, e um exame, que é indicador de controle um pouco mais extenso da diabética emoglobina glicada, que vai demonstrar a glicemia média durante os 2 a 3 meses anteriores à data da realização do teste. Ele vai ter grande utilidade na avaliação do nível de controle glicêmico e de eficácia no tratamento, sendo que 7% é o limite superior recomendado da curva, acima do qual vai estar indicada a revisão do esquema terapêutico. Então, quais fatores têm sido descritos na literatura para justificar esse aumento da prevalência do diabetes tipo 2 na população? O envelhecimento, características também da urbanização crescente e, principalmente, a adoção de estilos de vida pouco saudáveis, tais como o sedentarismo, a dieta inadequada e a obesidade. Sendo esses últimos os grandes responsáveis pelo aumento da incidência e também da prevalência do diabetes tipo 2 em todo o mundo. E quais são as complicações associadas ao diabetes? Existe uma relação de complicação direta nos custos sobre o atendimento ao diabético que vão variar de 2,5% a 15% dos gastos nacionais em saúde. Dependendo, claro, da prevalência local e da complexidade de tratamento que está disponível. Vai estar associado também a dor, ansiandade e uma menor qualidade de vida dos usuários e também das famílias desses usuários. Além da perda de produtividade no trabalho, aposentadoria precoce e mortalidade prematura. Então, além das complicações que vão estar associadas diretamente à qualidade de vida dos usuários, existem também algumas relações com os custos e também com o desenvolvimento da produtividade do trabalho dentro dos aspectos relacionados à diabetes tipo METS. Então, o diabetes vai apresentar alta mortalidade com perda importante na qualidade de vida e é uma das principais causas de mortalidade, insuficiência renal, amputação de membros inferiores, cegueira e também de doença cardiovascular. E algumas evidências demonstram que o controle e a prevenção de complicações são possíveis por meios de programas de educação e estratégias participativas que vão orientar e incentivar mudanças comportamentais associadas ao autocuidado. E o que seria o autocuidado? Então, é a prática de atividades que o ser humano desempenha de forma eficaz e responsável em seu benefício para manter a vida, a saúde e o bem-estar. O autocuidado, ele pode ser influenciado por características pessoais, características socioeconômicas e culturais e aspectos relacionados ao tratamento, a doença, o sistema de saúde e a equipe profissional. Nessas características pessoais, então, relembrando o caso do Ivan Taborda, a gente tem evidências que sugerem que a população masculina, ela tem um autocuidado menor comparado com a população feminina, o que os torna um alvo de importante alerta para o sistema de saúde e, principalmente, para a atenção primária. Então, pensando no autocuidado, em diabetes médicos, relacionando com o caso do senhor que se fronte à borda, quais estratégias que eles podem ser adotados pelos agentes comentários de saúde para qualificar o cuidado? Algumas ações e condutas que a gente pode utilizar para melhorar essa adesão e que vão envolver tanto o usuário quanto a equipe numa perspectiva também de um cuidado centrado na pessoa, que é estabelecimento do plano terapêutico singular, a relação de equipe-usuário baseada na confiança, ações interdisciplinares e também a oferta de cuidado de todos os pacientes, impactando diretamente no acesso que esses usuários terão aos serviços de saúde. E relacionados, então, ao trabalho do ACS, a busca ativa de faltosos, o cadastro dos usuários e o estabelecimento de ações de vigilância em saúde para que se monitore o acesso, o acompanhamento longitudinal e a integralidade desses usuários, bem como a coordenação do cuidado, que são os atributos principais da atenção primária. Ações de educação permanente e também a participação em grupos e ações múltiplos disciplinares de educação e saúde. Então, especificamente dentro das atribuições dos agentes comunitários, pode citar, então, o esclarecimento da comunidade por meio de ações individuais e coletivas, sobre quais os fatores de risco para o diabetes e também para as doenças cardiovasculares. Vão orientando, então, sobre as medidas de prevenção. Orientar a comunidade sobre a importância de mudanças nos hábitos de vida, ligados à alimentação, saudável e à prática de atividade física rotineira. E identificar, na população descrita, quais seriam os fatores de riscos descritos dentro dos membros da comunidade, quais teriam o maior risco para desenvolver o diabetes tipo 2. Então, orientando a procurar a unidade de saúde para definição do risco pelo enfermeiro ou médico. Lembrando sempre da importância de se ter um profissional médico, um profissional enfermeiro e odontólico de referência, que vai fazer cuidado desse usuário ao longo do tempo. Além disso, registrar na ficha de acompanhamento o diagnóstico de diabetes de cada amigo da família e encorajar uma relação paciente-equipe colaborativa, com participação ativa do paciente, na estratégia de cuidar centrado na pessoa, e dentro deste contexto, ajudar o paciente a seguir as orientações alimentares, de atividade física e também de sensação do tabagismo. E muito importante a observação de como esses usuários utilizam a medicação. Não é incomum a gente ter usuários que, embora estejam com a prescrição correta da medicação, fazem o uso de forma irregular. Monitorar, então, como esse usuário está fazendo o uso da medicação e orientar a procurar a unidade de saúde, caso identifique algumas dificuldades. Algumas unidades, como exemplo, utilizam potinhos com identificação gráfica, por exemplo, o sol ou uma lua, para orientar que aquele usuário utilize aqueles medicamentos nos horários recomendados. E, além disso, estimular que os pacientes se organizem em grupos de ajuda mútua, como, por exemplo, grupos de caminhada, trocas de receitas, técnicas de autocuidado, entre outros. Além disso, pode-se questionar a presença de sintomas de elevação ou queda do açúcar no sangue aos pacientes com diabetes identificados e encaminhar para consultas dia e verificar o comparecimento desses pacientes às consultas agendadas na unidade de saúde, como, por exemplo, a busca ativa de faltosos. Então, baseando-se no que conversamos até agora e também o que está disponível no Caderno de Atenção Básica, número 36. Realize a leitura das páginas 19 a 31 do Caderno de Atenção Básica de Diabetes Méritos, bem como a leitura do guia do agente comunitário das páginas 11 a 14 e realize atividades somativas propostas para esse modo. Bom trabalho! Legenda Adriana Zanotto